Eu digo o seguinte, vamos deixar para o eleitor decidir dia 2, algumas pesquisas, esses mesmos, alguns institutos de pesquisas, como eu volto a afirmar para você, em 2014, não colocaram o delegado Valdir como eleito, entendeu? Pense bem nisso, em 2014 eu não estava eleito, cadê o nome do delegado Valdir? Então vamos esperar dia 2, dia 2, eu digo sempre, né, de decisão judicial, de barriga de mulher e de urnas e aquele, Jackson, que subir no salto alto e que já comprou o terno, e que já comprou o terno para posse, pode usar ele com o seu velório político. Político de salto alto, eu vou continuar humilde, em cima de uma caminhonete, pedindo votos, usando as redes sociais, tranquilamente, estou fazendo uma campanha com pouquíssimos partidos, sem estrutura financeira, sem financiamento, sem comprometimento com nenhum grupo político, com nenhum grupo financeiro, então é uma campanha diferente, o eleitor humilde. Eu não vou vender a prefeitura não, Jackson, não vou ter na minha coligação 12, 14 partidos. Ah, você não gosta de fazer alianças? Não, eu quero ter uma administração independente, independente, eu não tenho como oferecer para esses partidos políticos qualquer vantagem, não vou vender, nós vamos acabar com os privilégios que tem na prefeitura. Hoje, os cargos comissionados, os cargos gratificados, são negociados, você sabe disso.